Titanossauro, um dos inimigos e aliados de Godzilla. Esse monstro conseguiu até levantar o Godzilla só com a boca. Nesse vídeo você vai conhecer sobre o Titanossauro e esse vídeo vai ser um remake de um vídeo meu. Titanossauro é um dinossauro aquático gigante e caju que apareceu pela primeira vez no filme To Godzilla de 1975, Terror of Mechagodzilla, originalmente um dinossauro pacífico que vivia no mar. O Titanossauro foi descoberto pelo biólogo marinho japonês Shinzo. O nome Titanossauro vem da palavra Titã, referindo-se a um membro do primeiro panteão divino na mitologia grega, e Saurus, um sufixo comum para répteis, derivado da palavra grega para lagarto, Saurus. Embora Titã seja geralmente transliterado para o japonês como Taitã, a porção Titã do nome do Titanossauro é pronunciada Chitano, vírgula semelhante ao nome japonês para o elemento Titânio, Chitã. O Titanossauro também coincidentemente compartilha o nome com um gênero duvidoso de dinossauro titanossauro pude, embora tenha pouca semelhança com os titanossauros reais. O titanossauro é uma criatura que vive nas profundezas do mar e ostenta uma barbatana na cauda e ao longo das costas até o topo da cabeça. Ele também tem um par de nadadeiras menores nas laterais da cabeça. O pescoço do titanossauro é muito longo e ele tem duas antenas projetando-se do topo da cabeça. A pele do titanossauro é vermelha brilhante com manchas pretas e amarelas. E ele tem uma barriga verde, provavelmente para fins de contra assombreamento. Os olhos do titanossauro são relativamente grandes e de cor amarelo-laranja brilhante. O monstro também tem uma língua bifurcada. O titanossauro pode gerar ventos fortes ou um redemoinho se estiver debaixo d'água, balançando seu leque de cauda. Esses ventos podem atingir velocidades de até 320 metros por segundo. Esses ventos foram fortes o suficiente para destruir edifícios e veículos e até derrubar Godzilla. Saltar apesar do seu peso, o titanossauro é capaz de saltar a alturas impressionantes. Ele usou essa habilidade para saltar no caminho de dois caças, fazendo com que eles voassem contra ele e explodissem com o impacto. Anfíbio. Uma criatura principalmente aquática, o titanossauro pode respirar debaixo d'água e nadar com muita eficiência a uma velocidade de 200 km por hora. Além de caminhar em terra, força física, o titanossauro possui enorme força física e provou ser mais do que páreo para Godzilla no combate corpo a corpo, atacando com socos e chutes, fazendo voar com chute, e foi até capaz de levantar o caju de 20 mil toneladas do chão usando apenas o aperto de sua mandíbula. Ondas sonoras. Em Godzilla, um leazede, o titanossauro pode expelir uma onda sônica de sua boca que causa danos a outros monstros. Essa habilidade é um tanto irônica, visto que as ondas sônicas foram a maior fraqueza do titanossauro em sua aparição no cinema. Ondas supersônicas interferem no mecanismo de controle que o doutor Mafune colocou na cabeça do titanossauro e causam-lhe uma dor tremenda. O sonar da Katsuki II e o oscilador de ondas sônicas da Interpol foram suficientes para deixar o titanossauro completamente incapacitado. do t砂 do tênossauro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os rugidos do Titanosaurus são modificados dos rugidos de Brokin, um caju do sexto episódio de Utama Asi. Os próprios rugidos de Brokin foram modificados a partir da trombeta do elefante. De acordo com o diretor de efeitos especiais Teruiozi Nakano, os rugidos do Titanosaurus e do Mechagodzilla foram criados com uma mistura de sons de instrumentos musicais e sons eletrônicos, incluindo violinos. Em Godzilla um leazete, doble smash, o Titanosaurus utiliza erroneamente o rugido do estágio de pouso de Adorar, enquanto seus rugidos reais são usados por Manda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado e deixe o link e se inscreva no canal se não for um pombalesa. Quem não deixar o like e não se inscrever é porno.